Os ministros se desejarem, ficarão mais cinco anos, mas apenas se desejarem. É uma circunstância hoje biológica, é uma imposição. E essa proposta de emenda à Constituição, ela reduz despesas. Só no Supremo Tribunal Federal, nós temos caso de um ministro já para três aposentados. É evidente que a Presidente da República e o Vice-Presidente perderam poder, porque só no Supremo Tribunal Federal eles deixam de indicar cinco ministros. Mas isso é bom para o Brasil, é bom para o judiciário e significa que no momento da crise, da dificuldade, o poder político não escolheu o caminho da politização do Supremo Tribunal Federal.